No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz uma fusão totalmente proibida no nosso mundo de Naruto Jedi E isso acabou dando desequilíbrio ao mundo e coisas ruins aconteceram Então assiste o vídeo até o final e veja o que aconteceu Konichiwa Mina Caraca, até me senti um japonês né, nem porque eu tô no Naruto, mas o japonês aqui tá em dia Estamos em mais um dia no nosso mundo de Naruto Jedi E eu quero falar algo pra vocês galera, porque primeiramente Ali na frente surgiu algo novo Aqui na frente surgiu uma nova construção, deixa eu já colocar o meu modo pra ir rápido E eu tô muito ansioso pra saber do que que se trata essa construção aqui galera Então eu não vou perder tempo e já vou dar uma olhada aqui Presidente do seu amigo misterioso Zezinho Cara, se ele é um amigo misterioso, por que ele deixou... Ah, mas ele é muito boa Tá bom, vamos abrir aqui Meu Deus, o que tem aqui em cima? Mano que bloco do azar Ih, Lux World Boa, isso daqui sempre tem empilhagem Tá, mas vamos entrar aqui pra ver o que que se trata essa construção, essa casa, sei lá Tá, e pelo que eu tô vendo, isso daqui é um laboratório Deixa eu ver Experimento, cientista maluca Sala de estudos Ah, cientista maluca, o que que é que tá acontecendo aqui? Seja bem-vindo ao laboratório da maluca Aqui nesse laboratório nós fazemos fusão de modos Olhe para trás que você entenderá melhor Tá, já que é pra olhar pra trás Ah, cara, eu entendi Então é só eu colocar um modo aqui, o outro aqui e apertar o botão, correto? Sim, mas tome muito cuidado, porque é perigoso e pode destruir o mundo Bom, eu acho que eu tive uma ideia Pra tentar essa ideia eu vou ter que subir aqui em cima Todo mundo sabe que o modo que eu tô usando é um modo proibido E que eu não posso continuar usando ele Até porque ele é um modo barinhão do criativo Que é feito com comand block Quando eu uso esse modo, eu fico simplesmente mortal Porque a minha resistência é resistência sim Ou seja, uma resistência proibida Pois eu não levo dano absolutamente de nada E como isso daqui é uma fusão de modos, eu tive uma ideia E se eu fazer uma fusão fundindo esse meu modo com outro modo? Desse jeito eu vou burlar o sistema e eu acho que fica perfeito Então, mãos à obra Enfim, pra fazer esse meu modo aqui Primeiramente eu vou ter que lutar contra um boss Pra eu lutar contra o boss eu vou precisar de frutos de chakra Bom, o fruto de chakra ele é bem tranquilo de se fazer Até porque eu tenho que colocar a giga chakra aqui em volta E pego esse chakra natural Desse jeito surge esse item Porém, pra fazer o boss que eu preciso Eu tenho que fazer oito desses frutos de chakra E eu não tenho mais chakra natural Ou seja, eu vou ter que farmar em mobs que tem chakra natural Esses mobs é bem tranquilo, galera Que no caso é Jiraiya e Orochimaru E a minha sorte é que esses mobs Eles nascem literalmente ali na frente Que é o bioma de Planks Como eles são mobs normal, não são mobs raros Eu consigo achar eles rapidinho Eu só pego aqui as minhas coisas, né? E ir em busca de algum Jiraiya, Orochimaru ou algo assim E aqui na frente eu já encontrei um sábio tarado E vocês vão entender o que eu tô falando Eita, é, ele dropou um chakra natural Eu não imaginava que um gobs era tão forte assim A sua pilhagem, eu sei que eu consigo muito mais Ainda mais derrotando o Jiraiya do que o Orochimaru Porque o Jiraiya, ele tem um drop melhor E ele é um pouco mais forte Então eu vou ter que depender da minha sorte e paciência Na real, mais da minha paciência Porque, tipo, é 100% de certeza Que Jiraiya e Orochimaru vai ficar nascendo aqui pelo mapa Porém, a paciência que eu falo É que pra eu conseguir bastante chakra natural Eu vou ter que esperar um bom tempo Quando eu falo um bom tempo É coisa tipo de uns 30 minutos aqui no servidor, cara Mesmo com pilhagem eu vou demorar uns 30 minutos Porque até nascer o Jiraiya E até eu derrotar ele Não é algo que vai ser tão fácil assim não Ó, aqui na frente tem mais um Jiraiya E eu vou mostrar pra vocês, ó Usando a minha espada de pilhagem Eu vou conseguir o total Eita, ele não morre um hit De 16 chakras naturais 16 com apenas um Jiraiya Ou seja, derrotando 4 Jiraiyas Eu consigo um pack Porém, eu vou precisar mais ou menos Uns 4 packs Então eu vou ter que derrotar No mínimo de 12 a 16 Jiraiyas Cara, é um trabalhão Mas eu acho que eu consigo Upa, galera Finalmente cheguei na minha casa E consegui derrotar alguns Jiraiyas e Orochimaru Pra vocês terem noção do tempo Eu comecei a gravar esse vídeo Era 11h50 Agora é exatamente Meia noite e 17 Ou seja, eu demorei um pouquinho Mas não tem B.O. não Porque eu preciso fazer vários chakras naturais Pelo que eu tô vendo Eu vou conseguir fazer o total Na real, não tem porque eu fazer mais do que isso, né Eu só preciso de 8, cara Mosquei E nem é desse jeito que se faz Eu coloco 8 aqui E agora rodeio aqui pra ter 8 também Acabei fazendo até 1 a mais E agora o que eu preciso É isso daqui, galera Eu preciso fazer 8 chapéus de palha Porque fazendo 8 chapéus de palha Eu posso estar invocando O Luffy Nika Que é dano absurdo E impossivelmente absurdo Derrotar ele Mas não vai ser impossível Porque eu tô com o modo proibido, né, galera Até porque quem faz as regras sou eu Olha o sorrisão do garoto Vamos colocar aqui o Luffy E será que ele é realmente impossível mesmo? Impossível, Luffy Impossível, Luffy Ah, galera É zoeira Eu não vou estar usando esse modo não Aqui É sacanagem, né, cara É sacanagem É enfrentar o Luffy E não passar por nenhuma dificuldade, né Também como eu não posso estar usando esse modo Ele é um modo proibido Eu vou pegar aqui o meu modo Cara, se bem que eu tenho vários modos aqui Que eu posso estar utilizando Tipo esse Barion Caso de emergência Consegui derrotar o Luffy Nika É um caso de emergência, né Então vamos ativar esse modo E eu também ganhei esse Rasengan Que dá 50 de dano Mais dano do que o meu Shakujou do Hagoromo E o bom é que esse Rasengan nunca vai acabar Então vamos tentar aqui derrotar o Luffy Nossa Tá, agora eu entendi Agora eu entendi da parte de ser quase impossível Meu Jesus Olha isso Mano, quanto de dano dá esse meu modo? Ele dá 14 de ataque E mesmo assim não é o suficiente, cara Que isso, moleque Mano, eu não vou tentar enfrentar com você usando esse modo não Eu não sou bobo Eu vou criar outro modo só pra derrotar o Luffy, cara É impossível Antes de tudo eu só vou pegar aqui o meu chakra de Biviu Que tava escondido E agora é só vir aqui, ó E vamos craftar o Barion corrompido Pelo menos com o Barion corrompido, galera Eu coloco por cima desse modo aqui mesmo E dá 16 de força 2 de força a mais já faz muita diferença, cara Eu fico com a regeneração ainda do modo Sanin Então agora pra derrotar esse Nika aqui Nossa, ele tem um range absurdo, mano Ele tem um range Então eu vou ter que tirar ele da água Senão eu vou ser derrotado, cara Se eu não tirar esse bicho da água Meu Deus do céu Acho que vai ser impossível Tá, vamos comer aqui E ele não quer sair da água Ô, Luffy Você é um zara de fruta, cara Você não pode nadar não, mano Você tá roubando Ele tá roubando, galera Ele tá roubando Ele não pode nadar Bate nele Vai, meu filho Sai da água O pior que o dano dele, galera É simplesmente insano, cara É insano Mas eu vou derrotar ele de uma forma honesta, né De uma forma justa Ah, eu derrotei um cavalo, mano Nossa, Luffy A culpa é sua Ai, para de girar em mim, Luffy Meu Deus do céu, cara Ele é muito forte Ele é muito forte A regeneração do meu modo Sanin Tá me salvando, cara Mas ele é um... Ele é bizarro de forte E depois de muito tempo Batalhando contra ele Eu finalmente consegui derrotar O Luffy Gear 5 Deus Nika Deu um trabalhinho, mas eu consegui Ufa, consegui derrotar o Luffy Finalmente Demorou, mas foi Eu ganhei esse modo aqui que tá na minha mão Que no caso é o Deus Nika É, é o Gear 5 Deus Nika E ainda usando esse modo aqui do Sanin, cara Talvez fazendo a fusão Com o meu barinhão do criativo Eu acho que o meu modo deixa de ser imortal E também deixa de ser um modo proibido, né Até porque é uma fusão Então talvez ele possa ficar um pouco mais fraco Tem que fazer o modo 100% do survival Eu deixo só equipar aqui a minha roupinha dos sapos, né Aê, ganhou uma roupinha E vamos lá para aquele laboratório estranho Porque eu tenho certeza que no laboratório estranho Vai ter coisas estranhas Ai meu Deus Ô cientista maluca Eu acabei de fazer dois modos Pra gente tá conseguindo fundir Eu acho que vai ser uma boa experiência pra ti E também uma ótima pra mim Até porque eu tenho um modo proibido Que eu não posso tá usando Então talvez fundindo dois modos que eu fiz Eu posso tá podendo usar esse modo E até mesmo ficar mais forte Tá testando a força dele e etc O que que você acha sobre isso? Bom, Crazy, sua ideia foi perfeita Mas tome cuidado Porque a partir de agora vai começar a ficar perigoso Meu Deus do céu Então se eu apertar esse botão O mundo pode ficar perigoso? Exatamente Tá, eu vou ter força mesmo pra acabar com tudo Então é isso Vamos colocar aqui no modo esquerdo E aqui na direita eu coloco o Nica Meu Deus do céu Já tá bugada Ai, ai, ai Coisa boa não vai vir Pelo que eu entendi Basta eu apertar esse botão Vamos lá então E meu Deus do céu O que que tá acontecendo? Oxi E meu Deus do céu Surgiu meu modo, galera Que isso? Olha o Barion corrompido com o Nica E ele perdeu no meio O símbolo do comando de bloco Então ele deixou de ser o modo do criativo, cara Deixa eu utilizar ele aqui Oh, força 18, cara É realmente mais forte Do que o meu modo que eu tinha mais forte E é mais fraco do que o corrompido, né? E cara, tá de noite Eu vou ter que ativar esse meu modo Pra pegar uma visão noturna Perfeito Agora eu consigo enxergar E eu vou colocar esse modo por cima Pra ficar com a variante dele E agora meus modos foram fundidos Agora tem a fusão de três modos, cara Cara, eu tô bizarramente forte Então agora só falta pegar aqui o boss no meu baú E... Meu Deus O que você tá fazendo aqui? Bom Eu avisei que as coisas iam ficar perigosas Agora o Digan está solto Derrote ele pra salvar o mundo É Quer dizer então que o Digan Receptáculo do Ishiki tá solto E eu tenho que derrotar ele pra salvar o mundo Exatamente, você entendeu tudo Tá, mas antes de tudo Onde o Digan se encontra? Tá, eu vou te passar as coordenadas Bom, pelo que a cientista maluca falou O Digan se encontra por aqui Porém eu preciso encontrar ele Tem um amado aqui Mano, eu não gosto dele Só pra ele deixar de ser otário E como ele é parceiro do Digan também É, talvez o Digan possa estar por aqui Ele é parceiro do Digan, né? Mas aqui nesse bioma que ela mandou eu vir Eu não tô chegando Ah, cara Olha o miserável ali Já até peguei aquele espada de pilhagem Pra ficar ligeiro Ele já tá vindo pra cima de mim Tá, tá vindo pra cima de mim E o meu modo é muito forte Nossa, o meu modo é muito forte Eita, eu vou ter que ativar Eu vou ter que ativar aqui Calma, o meu soninho do sapos Boa Agora ativo o meu modo por cima E agora eu estou com regeneração Venha, Digan Com regeneração, cara Eu fico imortal Mesmo que eu sentindo o perigo e o caos Ah, mas eu acho que quem sentiu o perigo e o caos foi o Digan, né? Porque ele até sumiu Meu Deus, por que ele tá correndo? Ah, encontrei ele aqui Seu verme solente Quem você acha que está correndo? Seu ser inferior Ah, então você resolveu falar comigo, amigão? Então vem aqui apanhar Logo, logo, meus amigos Eu vim aqui pra derrotar você Pois eu sou apenas um clone de Rishik Isso quer dizer que o mundo realmente tá ficando perigoso Tá ficando perigoso Minha vida se quinta de vida Que isso? Não posso ser derrotado agora O mundo realmente tá ficando perigoso Meus amigos Que barbaridade foi essa, cara? Do nada Um NPC da Naruto Jedi Tá falando comigo É a primeira vez que eu vejo isso, cara Bom, esse mod tá bem programado, né? Beleza, minha vida está voltando E assim que a minha vida voltar Eu acabo com esse infeliz O infeliz é seu pai, hein? Caraca, mano Ele ainda me ofende, velho Mas beleza, então Ele está voltando E vamos dar um finish in him nesse cara Perfeito Vamos Fé em marcha Vamos girar contra ele Vamos girar contra ele Tá Eu sei que eu consigo aguentar Até os 50 de vida E de game Não tem perdão aqui não, meu parceiro Pena que eu não derrotei ele com a pilhagem Ele dropou aqui o invocado Ishiki E nossa, ele dropou DNA Utsutsuki E eu não sei mais o que ele dropou não, cara Mas Uti Game dropou umas coisas bem, bem legal, cara Uma coisa que eu gostei também foi desse modo, mano Eu acho que é o modo mais bonito que eu já tive aqui nessa nossa narutidão Você tem que falar Virei árabe agora Desculpa É galera do povo árabe que me assiste Eu sei que tem uma porcentagem aí Porque o próprio YouTube mostra Fiz uma homenagem pra vocês, hein? Sem mais brincadeiras à parte Esse daqui é o modo mais bonito que eu já tive Sem sombra de dúvidas Pela primeira vez eu fiz a minha fusão proibida na Naruto Jedi